Olá, tudo bom? Você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje vou testando pra você como alterar o idioma do seu site WordPress na hospedagem do IP Hotel. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra alterar o idioma do WordPress é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel admin do WordPress instalado na hospedagem. Então, já estou dentro aqui do meu admin do WordPress. O que a gente vai fazer? Primeiramente é vir aqui no lado esquerdo, no menu lateral. E numa das últimas opções, vamos clicar em Settings ou em Configurações e depois vamos na opção General. Já na página de Settings, de Configurações, ele permite várias opções que você pode estar alterando. Porém, aqui nós vamos na opção de Site Link ou em idioma do site em português. Com isso, ele vai mostrar o idioma que está no seu WordPress. No meu caso aqui, o meu WordPress está com o inglês dos Estados Unidos. Você pode clicar em cima. E aqui ele vai dar uma lista de vários idiomas dos mais variados. Português, inglês, alemão, russo, francês, vários idiomas. Inclusive, quais as diferenças de países, então que espanhol, de uruguai e tudo mais. E agora você vai simplesmente escolher o idioma que você deseja estar alterando. No meu caso aqui, eu quero botar para português do Brasil, porque ele tem uma diferença apenas do português que seria de português. Então, eu vou selecionar português do Brasil. No seu caso aqui, o português pode estar mais para baixo, porém o meu já está aqui em cima. E após selecionar o idioma desejado, basta descer a tela e clicar no último botãozinho azul. No caso em inglês, escrito Save Change. Então, basta clicar. E feito isso, agora o WordPress já atualizou o idioma e todo o seu site está em português. Então, se eu vir na opção do painel, está tudo escrito em português. Nada mais está em inglês ou no outro idioma anterior que o seu WordPress estava selecionando. Então é isso. Nesse vídeo eu ensinei como alterar o idioma do WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.